Música Fala meu bruxo, tudo bem com você? Tem uma coisa muito legal aqui no canal, que é a interação que vocês tem comigo Diversas vezes, eu acho que principalmente porque vocês veem muitas pessoas fazendo isso Vocês perguntam se o PC de vocês consegue rodar tal jogo ou algo do tipo Isso é muito legal porque eu acabo conhecendo um pouco sobre o sistema de vocês Mas diversas vezes, tipo muitas vezes mesmo, eu vejo algumas coisas no sistema de vocês Que as vezes me deixam com a puga atrás da orelha Muitas vezes esses erros são de pessoas que são principiantes na área do hardware E é normal você cometer tipos de erro como, por exemplo, você colocar uma placa de vídeo extremamente forte Para um processador muito fraquinho, ou vice-versa E mano, isso é simplesmente normal Muitas pessoas tem essa ideia de que você ter uma placa de vídeo poderosa Vai ajudar você a rodar games muito pesados E conforme você vai montando o seu sistema, você vai começando a entender Como que cada peça de hardware tem a sua importância E o grande problema é quando as pessoas de fora Aquelas pessoas que deviam te ensinar, acabam te atrapalhando Indicando uma peça de hardware até mesmo de forma fantasiosa Simplesmente por causa do nome dele, criando toda uma mitologia por trás E sim, eu estou falando do Xeon, Xeon, não importa a forma que você chama esse processador Diversas vezes eu recebo mensagens de vocês, de pessoas que tem o Xeon que vão comprar o Xeon E sempre que me perguntam se ele é bom, eu respondo Sim cara, ele é um processador ótimo Ele é um processador muito bem balanceado, que vai te entregar um desempenho muito aceitável Sério, ele é muito bom mesmo Mas você sabe qual é o valor de um Xeon? Recentemente muitas pessoas falaram sobre o Xeon porque tem muito Mac agora vindo com o Xeon Mas a questão é que um Xeon, só o processador, atualmente custa 15 mil reais É bem caro, sim, é muito caro É um processador que está muito além do que muita gente aqui no canal consegue pagar Mas aí vocês devem estar se perguntando Como então que você recebe tantas mensagens de pessoas que compraram Xeon? E a resposta é China Você consegue comprar um Xeon muito barato na China Você consegue achar até por 200, 300 reais Às vezes até menos do que isso Mas calma lá Esse Xeon de 200 ou 300 reais não é o mesmo que um Xeon de 15 mil reais Um Xeon de 15 mil reais é mais recente Esses Xeons mais baratos são Xeons que já são usados E por isso que eles são muito mais baratos E é aí que vem o pulo do gato Você consegue achar muitas versões desse processador e de diversos soquetes Porque são processadores que geralmente vêm de grandes corporações Essas grandes corporações vendem seus servidores Que tem o Xeon e que simplesmente não prestam mais São processadores muito antigos Ou máquinas muito antigas E você percebeu que eu disse que são processadores e servidores? Então O fato da gente não ouvir muito sobre eles É porque eles não são processadores pra gente São processadores pra grandes empresas São processadores pra servidores Processadores voltados para servidores São um tipo de processamento totalmente diferente daquilo que a gente quer E geralmente a gente quer um processador pra jogar E esses processadores não são feitos pra isso Eles são feitos por uma tarefa totalmente diferente E mesmo que eles funcionem pra essa tarefa Pra jogar Eles não vão ter o mesmo desempenho que um i7 por exemplo E é aí onde fica o ponto que eu quero chegar Existem diversas limitações que o Xeon vai trazer pra você Como o fato de você ficar limitado numa plataforma DDR3 O fato de que esses processadores já foram muito utilizados E tem uma vida útil bem menor do que convencional E diversas outras tecnologias mais atuais que vocês vão ficar limitados Simplesmente pelo processador ser muito antigo O Xeon é um bom processador Mas ele vai trazer diversos problemas pra você Porque no final ele também se torna até mais caro Se você for comprar por exemplo um i7 de segunda ou terceira geração Você vai ver que ele vai sair bem mais em conta que esses Xeon Eles são bem mais baratos que esses processadores E se você estiver até mesmo procurando uma tecnologia mais atual Ou algo do tipo Você também pode optar pelos Ryzen Que nesses sites chineses da vida como o AliExpress Eles vira e mexe e estão aí bem mais baratos que os Xeon E na minha opinião você comprar um Ryzen Até mesmo um pouco mais caro por conta dessa oscilação do preço dos hardwares por aí Sai mais em conta a longo prazo Pelo fato de que você vai ter tecnologias mais atuais Como placa-mãe e memória RAM Então se você for trocar o processador Você vai precisar simplesmente só trocar o processador Você não vai precisar trocar a placa-mãe Ou se você quiser mudar Sei lá Não quiser mais um Ryzen Quiser um Intel Você simplesmente só troca a placa-mãe e o processador Você não vai precisar trocar as memórias RAM Então você acaba economizando no final Mas por fim Esse era o vídeo Esse vídeo aqui foi sem roteiro Foi sem nada Eu só queria tomar conversa com vocês Mas não esquece Continua comentando aqui embaixo Deixa essa pergunta de vocês aqui Porque eu sempre adoro responder vocês E vocês me dão ideias de vídeo muito legais sobre isso O próximo vídeo que eu vou fazer sobre isso aqui Provavelmente vai ser sobre a memória RAM Então fique esperto Porque eu vou falar sobre a memória RAM de vocês aí Nos próximos vídeos Firmeza? Mas coloco o hardware de vocês aqui nos comentários Porque eu quero ver Então é isso Até a próxima meus bruxos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho